Fala galera, está começando a nova temporada do Conexão Cultural, o programa que vai tratar de arte, música, circo, teatro, uma nova linguagem sobre a cultura aqui de Campinas. E no programa de hoje, nós vamos conversar com um artista que reúne tudo isso no palco, Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Legal, estamos aqui com o Fernando Anitelli, cantor, compositor, ator, por que não um pouco de palhaço também? Fernando, tudo bem? Tudo jóia, acho que eu sou mais palhaço do que o resto das coisas, viu? Eu adoro ficar nesse espírito sadio de sempre trazer coisa boa, enfim, um astral construtivo, seja na música, nas letras, no palco, essa vida constante de trabalhar com produção cultural, criação, estar na estrada, exige humor para você mantê-la com saúde. Agora, toda a caracterização sua de palhaço no palco é um personagem que está ali. Sem dúvida, a gente subiu no palco, eu acho que quando a gente trabalha com comunicação, não só com comunicação, mas o tempo inteiro nós somos um personagem, né? Acho que a grande sacada é essa. O que muda talvez seja o nosso figurino. Alguns usam um figurino, uma gravata, outros um macacão, né? Outros uma outra coisa, mas eu sou um personagem no palco. Não quer dizer que o que eu estou fazendo no palco seja completamente do que eu imagino e penso. Muito pelo contrário. Tudo que eu estou cantando, falando e fazendo, eu acredito 100%. Então, conclusão, eu acredito, eu sou completamente aquele personagem. Mas, de fato, é um personagem que está ali. Mas eu acredito em tudo aquilo que ele está falando e fazendo. E agora, nesse ano, você tem feito um show mais intimista, uma coisa mais voz e violão, como você mesmo disse. Por que essa diferença do teatro mágico, apesar de ainda ser o teatro mágico? Tudo começou. É uma volta às raízes, né? O ano passado, a gente fez uma turnê do álbum Entrada para Raros. A gente fez um Catarse, que foi o recorde nacional de arrecadação de um grupo independente. Foi muito bacana. O público pediu turnê do primeiro álbum. Depois quiseram um saraus. E a gente começou a fazer esses encontros com o público e foi muito bacana. Foi muito revigorante. Você estar muito próximo do público, ver a galera fazendo poesia, participando, cantando, levando instrumento e tal. E aí, eu já estava, poxa, 13 para 14 anos, semanalmente, você sendo um palhaço trovador, viajando com 18 pessoas de quinta do mês, falei, cara, vamos parar no final desse ano de qualquer maneira. Eu queria dar uma descansada, até para a minha saúde, cuidar de coisas pessoais e tal. E voltar à ativa com esse propósito de dar ênfase a essas coisas que a gente encontrou no sarau. Esse encontro com o público, mostrar as canções naquilo que é a essência da música, a palavra, a harmonia. E o teatro mágico já fez um monte de coisas. Já fizemos um som hip-hop e rock, som regional, mudamos o figurino, o cenário, artistas plásticos, bailarinas voadoras, fogo, luz. Mas voz e violão a gente não tinha feito. O que não quer dizer que é uma apresentação, ó, voz e violão. Não, muito pelo contrário. Quem puder olhar o nosso site, a nossa página na rede, no Face e tal, você vai ver o comentário da galera. É um show muito mais visceral, às vezes, porque você não tem outras atenções que te tiram dali. Você está na frente, direto, com o cara que está falando a palavra, está fazendo o som. E você pode participar daquilo com poesia, cantando. A qualquer momento, alguma coisa assim pode acontecer. E falou em teatro mágico, eu trago o personagem, essa coisa lúdica. Não tem como não. O teatro mágico tem esse lugar de você trabalhar de uma maneira lúdica, seja a provocação, seja o amor, seja questionamentos filosóficos. Então, a busca foi essa. Poder trabalhar esse ano de uma maneira mais próxima do público, colhendo informações, coisas legais. A gente está vendo qual vai ser o resultado disso, se a gente vai gravar ou não um DVD, alguma coisa assim. Mas o que era para ser dez shows no primeiro semestre, acabou virando uma turnê de um ano inteiro, o que é muito legal. E é isso. Por enquanto, é isso. E o legal é que, para quem perdeu o show que aconteceu em julho, aqui em Campinas, em setembro, você vai voltar para cá, no dia 21 de setembro, não é isso? Exatamente. É uma oportunidade extra para os campineiros. Exatamente. A gente, ainda bem, a gente conseguiu fazer com que essa apresentação se esgotasse, o que é muito legal. Tocar em lugar. Eu gosto de fila, essas coisas, justamente na porta da minha apresentação. Eu não gosto de pegar a fila, mas quando tem aquela fila na porta, lindo. Então, que ótimo, né? Poder voltar para cá, sendo que o primeiro já foi esgotado, o segundo, tomara que seja também. É isso. Caso você esteja assistindo a entrevista e não foi na apresentação, sejam todos bem-vindos. Você falou agora há pouco que você está sempre mais próximo do público agora que está fazendo o seu show solo. O começo do Teatro Mágico foi desse jeito. Você gravou todas as músicas e depois foi adicionando uma coisinha aqui. Conta para a gente como é que foi isso. Eu frequentava muito sarau, estava nesse lugar de, poxa, querer gravar o álbum. Eu tinha uma banda que era um trio de música brasileira. Tinha acabado, a gente tinha terminado. Cada um tinha ido fazer suas coisas, aquele sonho meio se desvanecendo. Eu falei, quer saber, vou gravar todas as músicas que eu tenho, que seja voz e violão, tudo bem. Aí fui para o estúdio, num estúdio chamado Estúdio Bohan. Bohan é o nome do batera, do Led Zeppelin. Então, o Ronaldo Rossato, que é o dono desse estúdio, falou, Nandoca, vem aí, mostrei as músicas e falei, pô, vamos fazer e tal. Eu fiquei gravando um tempão, gravei tudo voz e violão, achando que lançaria um álbum voz e violão. Na última música, eu falei, pô, e se a gente testasse um outro instrumento, um ovinho, um pianinho, um contrabalho? Cara, comecei a colocar coisinhas na música, tive que colocar em uma, em duas, em três, em quatro. Ou seja, a gente foi regravando as coisas em cima do meu violão, que tinha a canção que não tinha nem o clique, não tinha nem o metrônomo. Então, o primeiro álbum é meio remendado, meio colado, uma colagem de coisas. Mas talvez seja por isso que ele tem aquela essência. Eu chamei 30 pessoas para gravar, participar. Tivemos dois violinistas, três baixistas, quatro guitarristas, três bateras diferentes, um monte de gente. Então, eu acho que o grande barato do primeiro álbum é essa junção quase que saraueira de você botar lá para gravar um de um lugar, outro do outro. E você vai fazendo a coisa meio que improvisando e pá. Depois de um ano fazendo isso, a gente montou lá o álbum, masterizou, bababá, estava pronto o álbum Entrada para Raros. Então, o que foi muito legal foi essa coisa de brincar com o improviso, de trazer um monte de gente para ter aquele som peculiar. Já o segundo álbum, não. Eu já tinha uma banda formada para gravar aquele álbum. O terceiro álbum, eu já tinha uma outra banda formada para gravar aquele álbum. O quarto, a mesma coisa. O quinto também. Aí, no terceiro álbum já entra o Daniel Santiago, que é um grande arranjador para colaborar com a gente nos arranjos, nas composições. Então, desde o início até agora, acho que a grande ideia e o que me faz voltar às raízes é o encontro. É a gente poder fazer aquilo, tirar de um encontro musical coisas que a gente não imagina. Às vezes um arranjo, uma participação, o que virá. Mas é isso. Eu gosto muito de trabalhar não de maneira fechada, de maneira aberta. Dando espaço para as pessoas opinarem, seja numa cena, num arranjo, numa letra. Eu acho que com isso todo mundo amadurece. Amadurece. Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia, brincando com a sorte, não chove, não molha, não olhe agora. Estou olhando pra você, me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Anoitecerá na estrada, o farol de quem se foi já não ilumina. Quando te beijar, parece que a vida inteira esperei para te mostrar Que na rua dia desses me perdi e esqueci completamente de vencer Mas tudo lá da areia, pensei infinita Você se considera uma pessoa detalhista? Para se apegar tanto a essas pequenas coisas? Ó, quando o trabalho é a música, eu sou um cara detalhista, assim. Eu gosto de gravar, fico ouvindo. Mas detalhista, assim, de captar os lugares que eu acho que são interessantes e importantes Para alinhar, para preencher, para colocar uma outra cor. Eu não sou detalhista chato. Ah, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Eu gosto do improviso, gosto da surpresa, gosto do... E agora, como é que a gente faz? Isso não tem problema. O que... O detalhe que eu digo é... Eu gosto de ficar fuçando na música, tocar várias vezes. A letra... Escrever uma letra... Eu até faço uma brincadeira, uma metáfora, assim. Que é como você costurar uma roupa com uma linha muito delicada. Isso é fazer uma letra de uma música. O que você faz? Eu fico olhando cada palavra. A percussividade da palavra. O time dela, assim... Há quem se estentei tanto de tudo para se saciare só. Se saciare só. Então, essa montagem da frase não é nada aleatório. Tudo que a gente faz nos álbuns do Teatro Mágico não tem nada aleatório. Então, nesse sentido, eu sou um cara detalhista, assim. Eu gosto de ficar apertando a casca da laranja até o máximo. Uma pessoa que me faz muito apertar a casca da laranja é o meu irmão, o Gustavo Anitelli. Ele sempre fica meio... Outro dia ele chega para mim e diz, cara, você acha que você é um letrista, tá bom? Ele pega uns 4, 5 livros de poeta, assim, ó. Pá! Esses caras aqui são poeta, vão ler. Tentam fazer um negócio assim, pá. Sempre me dando aquela... Você assistiu como é que chama aquele? Whiplash? Aquele filme de batera não chega a ser aquilo. Mas tem esse incentivo constante. O que me faz ficar produzindo coisa o tempo inteiro. É, você acaba brincando com as palavras, né? Você usa muito desse recurso da cacofonia para fazer com duas palavras, o som de uma terceira. Sim. Isso enriquece a sua música. Quando a fé rugem no meu coração dilata É quando a fé ruge e o meu coração dilata É isso, eu gosto de descobrir exatamente dentro de uma frase o oposto dela mesma com menos som, sabe? Então isso é, isso que eu acho mágico. A palavra é viva, ela se renova. Por isso que a Bíblia funciona até hoje. Por isso que livros você tem que deixar na cabeceira. Por quê? Porque você vai pegar e quando você lê de novo aquilo vai te trazer outra coisa. Então a palavra é viva, a gente tem que tratá-la como tal, como viva. Como ter respeito à palavra, né? É isso. Legal. Nós estamos aqui conversando com o Fernando Anitelli. Não sai daí que nós já voltamos. Atentar a tudo Mantendo a mente alerta Apertar o passo O rumo a gente acerta Assimila A pancada O tombo e se levanta Em dobro vai A dança avança Não crie expectativa Não pergunte como foi o dia Não se preocupe à toa Não há tempo e o tempo voa Acertar a mão Não arredar o pé Não perder a cabeça Pois que assim seja Sublime Aonde eu for contigo É abrigo Um filme Nosso maior castigo No fundo somos todos sós No fundo somos todos sós Não reparem na bagunça Por aqui a vida pulsa Por aqui a vida passa E ameaça não assusta Há quem insistem em ter Tanto de tudo Tanto de tudo pra se saciar E só Se saciar e só Não crie expectativa Não pergunte como foi o dia Não se preocupe à toa É duro andar a deriva Acertar a mão Não arredar o pé Não perder a cabeça Pois que assim seja Pois que assim seja sublime Estras No fundo somos todos sós Estras No fundo somos todos sós Estras No fundo somos todos sós Aqui no Conexão Cultural Com Fernando Anitelli No último bloco Nós estávamos conversando Sobre livros Livros de cabeceira Mas você tem um amor especial Por um livro De um autor alemão Que é O Lobo da Estepe Gostaria que você Nos explicasse um pouco Essa relação Claro Eu tinha ido para os Estados Unidos Trabalhar de garçom Para fazer uma grana E voltar e poder gravar O CD E naquele momento Que eu estava lá Trabalhando Eu trabalhava em dois restaurantes Tocava música No shopping Na rua Era um momento De muita entrega Para tentar voltar E investir aquele dinheirinho Nesse CD Nesse sonho Eu comecei a ler um livro Eu estava na casa Do meu irmão Do Rodrigo E ele já tinha lido Esse livro Eu fosse nas coisas dele Lá comecei a ler Aí Aquele livro Foi me encantando Me puxando Para um lugar De Caramba É um livro Que trata sobre a redenção Tem um personagem Harry O personagem principal Ele Se depara Numa noite Com um lugar Meio sombrio Escrito O Teatro Mágico Entrada para Raros Ele fala Poxa Isso aí Será que é para mim? E ele Não Isso não deve ser para mim Ele começa a ir embora Quando ele Olha de novo Está piscando Assim Só para Raros E ele entra nesse teatro E lá ele se encontra Com os vários personagens Que o compõem Eu achei isso Fabulou Falei Caramba Que visão bonita Que imagem bonita Eu falei Poxa Eu queria ter um CD Que se chamasse Teatro Mágico Entrada para Raros E quando você abrisse Estava na bolachinha Só para Raros Falei Poxa Então vou lançar um álbum Fernandone Tele Apresenta O Teatro Mágico E foi assim que surgiu Então o nome do álbum Que acabou se transformando No nome da companhia artística Porque foi crescendo Cada vez mais Exato E a tentativa nunca foi Traduzir o livro Do Herman Hesse Mas o livro serviu Como uma faísca criativa Como um momento de inspiração Assim muito legal Então Até uma coisa que eu digo Assim Para você compor uma música Você não precisa Só ouvir música Para te inspirar A fazer música Às vezes um livro Vai te inspirar Uma melodia diferente Às vezes Cores Um quadro Às vezes um filme Então Outras coisas Podem ativar você A criar A escrever Você não precisa ler Bastante para escrever bem Você não precisa O que eu quero dizer As artes Elas são conectadas Então você pode ter Uma faísca criativa Vindo Oriunda de um outro lugar Mas que te faz Reproduzir uma outra coisa O seu Teatro Mágico Nos DVDs e shows anteriores Vamos dizer assim São com uma trupe Bastante grande E é uma trupe mesmo Porque cada um Desempenha um papel específico Temos artistas Bailarinas E agora Você está aqui Sentado no banco De frente para a plateia É uma diferença Bastante grande Bastante grande Até o pessoal Falou Você não se sente sozinho Eu falo Mas Um teatro esgotado Como é que eu vou me sentir sozinho A grande sacada é que O público se torna Essa extensão da trupe É lógico que é completamente diferente Você fazer uma apresentação Quando eu estou com o Teatro Mágico São bailarinas aéreas Tem pesquisa de dança De movimento Tem cor Tem determinado som Que tem que entrar em tal momento Tem o solo Que a pessoa tem que entrar Do lado de lá Enquanto sola Então São várias atenções Várias direções Quando eu trago Esse universo Do Teatro Mágico Para o voz e violão Para aquele canto Aquele banco da praça Aquela solitude do poeta Onde ele Abandona o figurino A máscara Ele traz Aquela Os bastidores As referências Literárias As referências sonoras O que foi Que Por que ele se inspirou Para fazer tal música Por que que Anne e o Mar É para Ana É para Mariana Mas como é que surgiu De onde veio Essa Então Esse lugar De você Desmistificar Essa coisa Do personagem Que vem daquele lugar Não Quando você traz aqui Eu acho que a coisa Fica até mais visceral Porque é olho no olho Você não tem para onde fugir Então É uma outra experiência Mas eu acho Que ela é tão Cheia de energia E pressão Quanto uma apresentação Do Teatro Mágico Completo E não deixa de ser Um espetáculo Visual Também Não deixa de ser lúdico Não deixa de ter A cor Onde fala Teatro Mágico Tem que estar o personagem Eu não poderia falar Fernando Anitelli Apresenta Teatro Mágico E vem aqui com a cara limpa Falou Teatro Mágico Tem essa figura Tem esse lado lúdico Tem Tem a brincadeira Mas tem a provocação Eu acho que Esse É nesse ambiente Que eu gosto de caminhar Essa sua maquiagem Que você se produz Em cada show Ela é De um palhaço Sim Qual que é a sua relação Com o palhaço Ó Eu sempre Desde moleque Gostei de palhaço Meu pai me pintava de palhaço Quando eu ia brincar Fazer teatrinho Eu gostava de fazer gracinha De imitar vozes De fazer coisas E o palhaço É um personagem muito louco Se você olhar na história Desde a época Da comédia Adelaide O bufão Ele era o cara Que falava Que rolava no reino Ele apontava os erros Falava do rei Da rainha Do exército Do povo O povo ria Ele era sarcástico Mas ninguém matava ele Porque ele Então ele era Essa entidade Esse lugar Que Eu percebi Cara Que O palhaço Ele não tem Que te fazer rir Ele leva o caos Aonde ele vai Ele pode estar sozinho No circo Ele olha pra uma melancia Olha pro público Olha pra melancia de novo Olha pro público Nisso ele já Já segurou o picadeiro inteiro Nessa cena Se você fala O palhaço é um ser sempre É um soldado Que joga pelo sim É um ser sempre disposto Você fala pra ele Cara Você sabe subir no teto aqui Com fogo na cabeça E se jogar lá de cima Num balde de água Ele fala Eu sei Mesmo que ele não saiba E faz Ele tenta Então Eu acho que o palhaço Ele tem esse lugar Na alma De ser uma pessoa disposta Que se joga Que quer realizar Ele quer provocar Do jeito que tá Não tá bom O palhaço é esse lugar É esse estado de espírito Então Eu acho que eu sou mais palhaço Do que qualquer As outras coisas E o Sem horas e sem dores Que você se apresenta Você saúda o público Dessa forma Da onde que veio isso? Veio da brincadeira É pra pessoa que Pra que ela não fique Contando as horas De acabar o show Ou tem alguma coisa a ver A ideia é Ou que esqueça Todas as preocupações Fora pra curtir É isso aí Então responde Essa pergunta Respondeu Sem horas e sem dores Como que é A partir de agora É sem tempo E sem dor Vamos fazer a partir de agora Um momento onde A gente possa estar aqui Todos entregues Presentes Voltados pra esse encontro Então é sem horas É sem o tempo É infinito E sem dor Sem lástima Vamos fazer disso Algo bacana Como que é a sua relação Com o público? É muito Fora dos shows Nos shows Muito bacana Assim Dentro e fora dos shows Eu gosto de conversar Com o público Gosto de gente Que gosta do trabalho Até quem não gosta E vem comentar alguma coisa Quando tem argumento Eu adoro Porque isso Me faz evoluir Quando o cara não tem argumento Só quer reclamar Aí fica ruim Ah, a música é chata Não, adoro Mas eu gosto Quando trazem os argumentos Poxa, adorei Tal letra Tal sacada Poxa, aquela referência Então Quando a pessoa Você sente Quando o cara Vem te entrevistar E o cara pesquisou Sobre você Estudou Então Já teve situação Que eu fiz Da minha entrevista E a pessoa falou Mas o que você faz No grupo? Ela falou Ah, eu toco bateria Sério Aí dou outro nome Falo que pacou Outro instrumento Porque aí Daquela Pô, mas nem Google Nem Google Você deu Eu gosto De ser muito próximo Assim De mostrar Que não tem O artista Que mora Num outro planeta Que vem e faz o show E tal Pega o foguete O disco voador Nunca gostei disso Desse lugar Ai, meu ídolo Não Não é ídolo Acho que o que eu faço Poesia Música Estar nesse lugar Lúdico Trabalhando com essas coisas Toca as pessoas Num lugar Que eu acho interessante Mas Todo mundo também É capaz de poetizar De musicar De fazer De se envolver De mergulhar Num ambiente como esse Então a relação É muito próxima De pé no chão Sabe De respeito Carinho Pra mim tem Quatro coisas Assim Que eu acho Muito sagradas A primeira coisa Que eu acho Muito sagrada É a própria obra Respeito A obra As letras A música Respeito Pelo palco Acho que Se você vai subir No palco Isso é um lugar Sagrado A gente está aqui Com uma missão Respeito Pelo camarim Quando você entra No camarim É o único lugar Que a gente consegue Ficar fechado Em silêncio Cinco minutos antes Meia hora antes De enfrentar Seiscentas pessoas Na quinta Na sexta No sábado No domingo De ficar uma hora Passando o som De dar entrevistas De conversar Então é muita comunicação Você fica Você fica numa energia Constante de troca Então camarim É sagrado Aquele lugar E o público A quarta coisa Que eu acho Que é a coisa Mais sagrada Assim cara Porque É o público Que vai dar Oxigênio Para a tua caminhada Não vai ser O amigo Do amigo Do fulano Não É público É uma galera Fazendo fila Na porta Para te ver E querendo saber O porquê Para que você me fez Tomar banho Pegar minha namorada Estacionar o carro Pagar tanto E vim aqui Então Esse lugar É o momento mais Então É o momento sagrado Assim Então nada melhor Do que humor Amor E fúria Para as coisas Acontecer Dentre as suas músicas Você tem alguma Em especial Que ainda Mexe com você? Pô Todas Todas mexem comigo Todas as minhas músicas São filhinhos Uma tem o cabelinho De um jeito A outra tem a orelhinha Daquele outro jeito A outra tem o zoinho Daquele jeito O dentinho Da outra Amo todas Eu sou coruja Tenho grandes parceiros De composição Danilo Souza Gustavo Anitelli Maíra Viana Gessé Santo Daniel Santiago Enfim Gravamos canções De outros artistas O Pedro Munhoz Que é um trovador Lá do Sul Canção da Terra Eu gosto De estar com pessoas Assim Que tem a mesma O mesmo tesão Em compor Em fazer a música Esse mesmo cuidado É isso Na música O Anjo Mais Velho Você Tem um trecho dela Em que diz O fim É belo E incerto Depende de como você vê Como que você vê O fim Olha Que pergunta bonita Você percebe Você que está vendo Esse programa Que o cara Estudou Para perguntar Para o entrevistado Quando ele faz Uma pergunta Clássica E bonita Como essa Como eu vejo O fim Dessa maneira Bela e incerta Por quê? Incerto Porque Pode ser o fim Ou não Mas belo Porque todo ponto final Também é um ponto de partida Então Eu creio muito nisso Na continuação Às vezes De um outro ciclo As coisas acontecem Mas elas Não é que acabou ali Morreu, parou Mas não é isso As coisas se transformam O que a gente faz O que eu faço de música Nada do que eu faço É novidade Absolutamente Teatro mágico Não é novidade em nada Tocar pintado Fantasiado E isso Já se faz Desde a Grécia Então O que eu acho Muito importante E legal É você olhar para as coisas Não como elas se finalizando Terminando de maneira Triste Assim Mas os ciclos Se consagrando Pá Pá E são passos São capítulos As folhas Passam Você Tem uma hora Que você fecha o livro Tem uma hora Que acaba o filme Tem uma hora Que você já viu Todas as pinceladas Do quadro Então É nesse lugar Que eu vejo Onde o fim é belo E incerto Ele é belo Porque Poxa Ele É Existe um ponto de partida Da nossa frente E incerto Porque a gente Não faz a menor ideia Do que virá É como diria Mairo Quintana O medo Do velho poeta É o mesmo medo Do jovem poeta É a próxima estrofe Então É isso Muito bem Muito gostoso o papo Aqui com o Fernando Anitelli Eu vou pedir Para que você Toque então O anjo mais velho Para a gente Encerrar o nosso programa Sem dúvida Enquanto houver você Do outro lado Aqui do outro Eu consigo me orientar Cena repete Cena se invete Chena minha alma Daquilo que outra hora Eu deixei de acreditar Tua palavra Tua história Tua verdade Fazendo escola Tua ausência Fazendo silêncio Em todo lugar Metade de mim Agora é assim De um lado A poesia E o verbo A saudade E do outro A luta Força e coragem Pra chegar no fim E o fim É belo e incerto Depende de como você vê Um novo credo A fé que você deposita em você E só Mais só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar